Bom dia pessoal, bom dia, hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro, correto? É isso aí. Pessoal, como eu tenho falado sempre aqui agora, que a minha galinha caiu de produção, o erro pode ter sido meu, mas é aquela coisa, a gente aprende, né? E quero falar para vocês, para vocês cometer o erro que eu cometi. Quem está iniciando agora, é sobre a ração, pessoal, sobre a ração das galinhas. Tem coisas que a gente quer economizar, termina gastando mais, ou então termina perdendo, entendeu? E a respeito disso que eu vou falar agora, pessoal, eu estava dando uma ração aqui, tá? Estava dando ração aqui para as minhas galinhas, eu comprava dois sacos de ração de postura e um saco de falé de milho. Mas eu estava dando, né? As galinhas estavam botando de boa, estava tranquilo, estava 120, 125, mas domingo passado, domingo passado agora, aconteceu um imprevisto, de domingo para segunda, que foi sério. As galinhas caiu de produção de uma maneira absurda, pessoal. Absurda, por quê? O fator pode ter sido eu que assustei as galinhas e também sobre a ração. Eu estava pesquisando sobre os vídeos na internet sobre ração. E tem um amigo meu também, no Rio Grande do Norte, comentou também que o que pode ter acontecido foi a ração. Porque essa ração que a gente compra, já é certa para isso, tá? Já é certa para isso, essa ração. Então, ração de postura, tá aqui. Tá? Da Mauricé. Essa ração já é certa para isso, que é Mauricé. E eu estava misturando dois sacos de ração com um saco de farinha de milho. Então, estava indo bem, né? Mas de repente caiu a produção. E agora o que eu fiz, para tentar botar a produção de volta, tá? Para tentar colocar a produção de volta. Estou colocando isso aqui também. Tirei, eu tirei a... Isso aqui é dois sacos de ração de postura, sem nada, tá? Sem... Como é que se diz? Sem farinha de milho. E eu estou usando também isso aqui agora, pessoal. Isso aqui, ó. Tá? Comecei a usar isso aqui. Estou botando um pouquinho. Aqui está dizendo um quilo para cem quilos de ração. Tá? Então, conforme... Aí eu vou fazer a meta, eu vou botando no balde aos poucos. Aí eu vou comprar mais um quilo desse, vou comprar dois sacos, vou fazer a misturação no saco. Tá? E olha aqui. Então, pessoal, essa aqui. Farinha de calça, tá vendo? Aqui. Então, isso aqui é bom para os ovos. Então, é isso aí. O que eu tinha que falar aqui para vocês. Para a gente não errar, pessoal. Na ração. Porque eu estava colocando, pessoal. Estava dando certo. Então, foi a ração que aconteceu isso. Então, olha. Já faz cinco dias hoje. Cinco dias, pessoal. Que... De duas caixas de ovos. A... A... Odelece. Chegou... Na segunda-feira, chegou 80. Disminuiu para 70. Disminuiu para 55. Ontem foi só 58 ovos que elas colocaram. Então, fui... Ontem fui, cumpri a ração. Cumpri essa... Aquele calça ali. Os ovos. Também. E para elas. E eu estou misturando a ração. Não estou misturando mais a ração com falé de milho. Pessoal, é... Não digo para fazer isso, tá? Não é uma ideia sábia, tá? A gente pensa em tentar economizar mais no futuro. Em breve, nem futuro. Recente, a gente pede nos ovos. Eu perdi, pessoal. Para mais de 400 ovos, bem dizer. Porque as galinhas não colocaram ovo suficiente. Tá? Porque o erro pode ter sido meu. Então, estou passando aqui para vocês. Para vocês ficarem sabendo também. Que não façam esse erro que eu fiz. Tá? Eu sou novato nisso aqui ainda. Mas eu estou aprendendo. E qualquer erro. O que eu souber. Se eu errar. Também não vou passar para vocês. Tá? Tem cara que passa só os lados bons. Não. Tem um lado ruim também. Tá? Os lados ruim é quando acontece isso com a gente. Que a gente faz uns planos. Aí, de repente, a produção cai. A gente tem entrega para entregar para as pessoas. Aí, chegando um dia, não tem como a gente entregar. Por quê? O erro foi de quem? Foi nosso. Olha aí, meu. De quem fez. De quem... De quem... Como é que se diz? Manoizou a ração. De quem foi? Foi eu. Então, a gente tem que prevenir isso, pessoal. A gente tem que prevenir porque... Entendeu? É... Eu ia entregar, essa semana agora, mais uns 600 ovos. Não pude. Não tem como nem entregar. Porque eu não tenho ovo. Eu não tenho os ovos suficientes. Eu não tenho nada de ovos. O rapaz veio aqui agora atrás de cinco caixas. Não tinha. É... Por quê? Porque o erro foi meu. Eu mantenho o erro meu. Mas a gente aprende. A gente aprende. A gente aprende. A gente não pode ficar no mesmo erro, não. Tá? E... É bom quando a gente erra. E sabe. E passa pros outros também. Pra não fazer a mesma besteira que eu fiz. Tá? É... Eu vou dar uma ajeitada nesse gapom aqui. Que eu sei que não foi... Não foi roupa. Não foi... Não foi susto, assim... Normal. Porque... Foi a ração, pessoal. Foi a ração. Foi a ração que a ração não tava boa. Tá? Mas eu pensei que... Eu fazendo... O jeito que eu tava fazendo, eu pensei que tava dando certo. Mas chega um momento que a galinha, ela fica frágil. Tá? Ela fica sem... Sem... Nutriente pra ela manter os ovos. Então foi isso que aconteceu. E agora eu tô corrigindo esses erros. Eu corrigi os erros pra... Se Deus quiser daqui uns quatro dias... Ela começar a contar o normal. Mas a vida é assim. Tá? Uns erros, nos acertos, nos acertos, nos erros. A gente erra e tá certo. Mas é bom quando a gente erra também e fala. E acerta e fala. É o que eu tô falando sempre. Pessoal, cuida bem da ração, da água. A água aqui eu cuido direto, só. A água aqui eu sei. Agora a ração eu errei. Tá? Eu quero que vocês, quem tá iniciando agora, tá vendo esse vídeo, não cometam esse erro que eu cometi. Tá? Tentar economizar um pouco e deixar a ração sem calço pra elas. Sem vitamina. E foi isso que aconteceu. Tá? Então, pessoal, muito obrigado aí, pessoal. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço muito, tá? Dá aquele joinha, aquele like aí. E tudo que acontecer aqui, de bom, de ruim, eu vou falar pra vocês. Tá? Porque a gente tem um só um lado bom, não. Quando a gente erra, a gente também tem que falar. Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Fica com Deus aí. Tá? Bom começo de final de semana pra todo mundo. Porque hoje é sexta. Então, fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.